Alô meu Brasil querido Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vê Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim? Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Nem lembra de mim? Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vê Disse que me amava E eu acreditava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Oh meu amor Será que está com outro Nem lembra de mim? Nem lembra de mim? Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Será que está com outro O nosso amor O nosso amor Não pode chegar ao fim E eu acreditava E eu acreditava Não pode chegar ao fim É o galego dos teclados, em ritmo de serra extra pra você É pra encher a cara meu filho, pode beber Quem ama a mulher casada, é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uns que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amado nela e ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber, pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito, já está enraizado Não posso abrir a boca e nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina, frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama, sem roupa ela é minha gata O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta E a tua ausência me mata Não admito conselhos, venham de onde vier Dizendo que ela é casada, que eu procure outra mulher Eu amo ela somente e só o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Eu farei tudo na vida, por nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra, se tiver que ser assim De tudo eu serei capaz, só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido, homem de cabeça fria Tem noite que passa a noite, tem dias que passa o dia Com ela na minha asa, depois vou levar em casa E ele nem desconfia Ah, se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão, só ele passava a mão E nem mosca sentava nela Mas como ela é casada, eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envio vá, se eu largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nós Tem dias que eu tenho vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente, cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é que ela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é que ela Minha mulher é que ela Minha mulher é que ela Raios de sol Raios de sol Pelas manhãs em meu redor Buscam você na distância Pra perto de mim que estou só Olhando nos raios de sol Eu posso ver a luz do seu lindo olhar Me bate a saudade no peito Agora esquecer não tem jeito Eu fico querendo te amar Sinto seu cheiro de sol Sinto seu cheiro no ar Vem matar minha saudade Vem pra me dar seu amor Sinto seu cheiro no ar Sinto também seu calor Vem matar minha saudade Vem pra me dar seu amor Olhando nos raios do sol Eu posso ver a luz do seu lindo olhar Me bate a saudade no ar Me bate a saudade no peito Vem pra me dar seu amor Sinto seu cheiro no ar Sinto também seu calor Vem matar minha saudade Vem pra me dar seu amor Vem pra me dar seu amor Vem pra me dar seu amor Tchau Legenda por Sônia Ruberti